Olá, eu sou a Sónia dos Healthy Scenes. Esta semana trago-vos um prato reconfortante e com o qual podem juntar a família à volta da mesa. Estou a falar de carne estrofada com massa fuzili. Vou precisar de ingredientes básicos, portanto, que todos temos em casa e muito pouco do vosso tempo. Vão ver que é muito simples e no final vão deliciar-se. Ficaram curiosos? Estão bem-vão comigo? Vamos começar por picar finamente uma cebola grande e 4 dentes de alho. Colocamos numa taça e reservamos. Vamos ainda descascar 2 tomates médios e cortá-lo aos cubos. Por último, vamos cortar às rodelas finas, 2 cenouras médias. Num tacho de fundo, vamos adicionar um fio de azeite e adicionar a cebola e o alho. E vamos deixar cozinhar até a cebola ficar translúcida. Seguida, juntamos o tomate sem pele e cozinhamos em lume brando até o tomate começar a ficar desfeito, mexendo com cuidado de vez em quando. Juntamos a cenoura às rodelas e 700 gramas de carne de vaca aos cubos. Temperamos com sal e pimenta. 1 colher de noz-moscada. Tapamos o tacho e deixamos cozinhar em lume brando durante 30 minutos. Juntamos massa fosili escorrida e cozida, misturamos e colocamos um pouco de tomilho. Está pronto a servir. Gordem-se com mais tomilho e arrala um pouco de queijo parmesão. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau! 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 Tchau!